A CIDADE NO BRASIL Yeah Jive Eu acho que ele joga e jipa e jipa em mim Eu achei que ele não bobava de weed Aqui vai o fish Ha 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 You might not want to put this up on your side Mike, I'm hanging up on that line right there Uh We're good, we're good I'm hanging up on that pole right there I hear you, hold on, hold on, hold on Okay Nice Nice fish See you guys Hello